Estamos aqui com o Dilson, filho do seu Manoel, que é mais perto aqui, seu Manoel. Aqui, na rodoviária, encontro de pai e filha aqui, depois de 40 anos praticamente sem se encontrar. Tem um encontro aqui e agora é despedida, o Dilson vai voltando para sua casa, para rever sua família e o seu Manoel fica aí com o seu desejo e o Dilson realizar. Partir para casa, para o fim de Deus, foi um prazer muito grande. É uma satisfação muito grande de viver ele, como eu tinha visto, mas estou satisfeito. Graças a Deus, tudo em paz.